O calvão está ultrapassando. A esse horário mudou uma vez masculina da manhã e saiu. E nesse programa, a gente vai ver se o calvão pueno está ultrapassado ou não. Por muito tempo, o calvão pueno foi um dos melhores narradores expulsivos do mundo. Um dos mais ricos do mundo e um dos mais famosos do mundo é o narrador principal da rede-grupo de televisão. Mas ao passar dos tempos da palavra fechada, a relação deles está meio desgastante. Não sei se é por causa da idade ou se é muito trabalhado. Não sei. E tá bem. Muito. Eu acho que é muito triste narrar o suco da silêncio brasileira. Porque a silêncio brasileira é muito ruim. Não é aquela que foi campeão em 2002. Não foi. Infelizmente não é mesmo. Mas, antes de... Taça de falar se ele está ultrapassado. Não acho que precisa conhecer melhor esse mito do futebol brasileiro. No dia 21 de julho de 1950, a cidade do Rio de Janeiro, nascia cá no Centro Alto de Santos. Calvão pueno, que mais tarde se tornou Calvão pueno, que a gente conhece ainda hoje. Sua carreira começou na Rádio Casseta de São Paulo em mil novecentos e setenta e quatro. Calvão foi contratado pela Rádio Casseta de São Paulo no ano de mil novecentos e 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 novecentos. Mas, se fosse pensou que ele... Não foi em um marcado de televisão ou em um canal de televisão. Durante esse tempo que ele ficou no cita tropa. Se ganou. Ele foi para a Record. Que a Record é com a TV. E, como sempre, participou de tramas explotivos. Antes de eu continuar falando desse narrador esportivo famoso. Se você quer mais uma TV, um celular novo, uma geladeira nova, um caricato portátil para que o seu celular não se ta tomado. Acesse o primeiro link na descrição, porque essas coisas ta participando de uma oferta que tem na nossa do canal. Acesse o link, eu quero a do que funcionou fazer de repente. E vamos continuar o programa. A enquete desse programa vai ser... Você acha que o Calvô Puinos ta... É isso que eu falei. Você acha que o Calvô Puinos ta desorganizado ou esta ultrapassado? Comenta. Porque no próximo programa eu vou... Falar o resultado da enquete. A minha opinião... Eu acho que... O desgaste da seleção da faxineira. Eu não estou culpando de diner o pessoal da seleção da faxineira, porque... Eles não tem culpa de perder a culpa do mundo. Não tem culpa. Pelo contrário, o que... Muitos faxineiros pensam... Eles não tem culpa. Acontece. 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 O desgaste da seleção da faxineira. Acontece. O desgaste da seleção da faxineira. Isso não quer dizer que... Não estou feito a tocar o foco. Eu não falo a dele. Que ele é idoso, não é? Pelo contrário. Gosto muito dele. Eu sou muito fã dele desde pequeno. Mas eu acho que ele está na hora de apresentar. Teve um dia que o Viva vai se apresentar depois que o Brasil ser campeão da próxima Copa do Mundo. Aproveita que você é funcionário de uma rede de televisão rica e famosa. Contra a culpa do mundo para o Brasil perder. Quem agradecer? Sué. Estou ficando, não faz isso. Não sei como que funciona. A Viva e nem a Rede Globo. Mas... Se elas aceitam essa ideia de você fazer isso. Eu atardeço. Enquanto... Enquanto... Todo o drama passado foi assim. Você achar o filme do Kulinka. As opções eram bom ou ruim. 70% de 60% do Pum. E 33% do ruim. Esse foi o resultado da enquete. O pouco do drama passado foi sobre o filme do Kulinka. Se fosse... Se não viu, está passado aqui. Eu não vi o filme do Kulinka. Mas... Se... A enquete... Deu... Que o filme é bom. Então... Quem sou eu para criticar? A enquete do programa de hoje é assim. Você acha que o Kulinka não está ultrapassado? Sim ou não. Faltar lá. Vou... Falar nos stories do Instagram. Essa enquete. E falar do Brasil. Seleção brasileira, futebol, Calcupone. A seleção brasileira chegou um momento preocupante. Porque... Ela empatou várias o show. Fárias partidas que foram perseguidas. Perto das eliminatórias pela culpa do mundo. Se o Brasil continua assim. Não vai ser classificado pela culpa do mundo. Então... Se você te idiou o pessoal da seleção brasileira. Estar assistindo esse vídeo. Por favor... Melhora a seleção brasileira. Porque se não... Corre o risco de acontecer o que eu estou falando. Se a pessoa... É a primeira culpa do mundo... De fazer por masculino que o pessoal não vai participar. E a ser um antecipício muito grande. Então... Dar uma força positiva para a pessoa. Porque... Um dia eu vou falar uma coisa que é verdade. O que... Um dos motivos que faço para superter... Não é... Não é... O jogador e nem o técnico. São as energias negativas que os brasileiros... Trabala a seleção é assim. Quando a gente sai na rua, na época de Copa do Mundo... A gente... Vem muitas pessoas falando que o próximo vai perder... O próximo vai perder. Aí está... Energia negativa para falar... Pessoa da seleção. Então... Por favor... Para... De fazer isso. E... Chegou a hora das piadas. Mas essa piada... É meio... É meio... É meio triste. Porque... Calvão Poeiro ficou sem trás. É que ele apresenta a nós poder ser... Bem amigos. Que é um... Por tema expositivo. Que o Conecados... Professor... TNTSU... Ele é assim... Traz. Levar o... Vou... Traz para vocês o que eu vou falar agora. Que eu... E a nossa equipe famosa... E para... Todas as cobertas do mundo... Para... 3 meses... E a gente... E a gente... É baixa. E aí... O colega... Que do professor dele... Falou... Retramo... Que eu disse que ele... Retramo... Que a equipe... Do Calvão Poeiro... Tem muita gente... Que até sopra... Em vez de falta... Aí... O Calvão Poeiro... Ficou sem traça... É... 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 Na presídcia... Aqui... É... Aquilo... Escreve... Até... O próximo... L0... Vamos lá.